E aí o jogo seguinte que a gente tá aqui na lista, esse é um jogo que é pro Thiago gostar desse aqui, não sei se ele gosta, que é o Civilization 7, né? Que é um jogo que vazou antes também, pouco tempo antes, mas é um dos grandes anúncios, eu sei que é bem nichado e tal, mas é um dos grandes anúncios, e o Sid Meier falou inclusive, né? Ele tava lá e ele falou. Isso foi legal. Foi. O carisma de um chuchu ele tem, né? É. Mas eu achei o trailer muito bonito, eu achei o trailer bem feito e tal. Eu não sei mais o que o Civilization pode acrescentar só, eu gosto demais, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, tá sempre no meu top 10, mas eu não sei o que dá pra acrescentar, eu não sei pra onde eles vão levar, que outras mecânicas eles podem colocar pra botar uma pimenta, eu não sei eu não sei mais pra onde ir, os Civis são sempre muito bons, mas eu acho que tem uma curva que meio que parou no 5, vai? Do 5 e o 6 o 6 já é muito parecido, então eu não sei o que o 7 vai acrescentar, vocês puderam jogar, já teve alguma coisa, teve algum evento fechado, vocês estão embargados e eu tenho que tentar ler o olhar de vocês. Isso a gente nem jogou, nem deu pra jogar aqui. Isso aí não rolou. E é muito difícil o Take 2 ter alguma coisa pra jogar nesses eventos, eles nunca tem nada, é bem difícil. Eu acho que a última vez que a gente tiveram uma parada pra jogar em evento assim foi o Mafia 3 e o Borderlands 3, eu acho, foram os dois últimos que deu pra jogar em evento, mas é difícil pra caramba, eles nunca liberam nada. Aí logo depois também, no mesmo evento, a gente teve esse jogo que assim, é aquele negócio, a gente fica, não sei se o Thiago tem essa percepção que a gente tem sobre o Black Mifu Kong, né, que ainda, pra mim, parece que é bom demais pra ser verdade. A parada é, e aí é uma coisa interessante pra falar, aqui em Los Angeles, eles estão com uma demo de duas horas, tá, que por ser uma demo de duas horas, não teve muita gente pra jogar, porque não tem tanto tempo assim, é muito longa a demo. A gente não conseguiu jogar, a gente tá se cadastrou lá e tal, pra tentar em outro momento, aqui em Los Angeles eles vão falar que até o dia 14 eles vão dar uma, mas não sabemos, mas se eles estão confiantes o suficiente pra dar uma demo pra galera jogar de duas horas, é porque eles têm alguma coisa aí. O trailer que foi mostrado foi apenas um trailer cinemático, né, bonito pra cacete, como tudo que eles fazem lá, mas é aquele negócio, a expectativa é alta, mas a gente fica sempre com o pé atrás que a gente não conhece, né. E essa demo de duas horas deve ser diferente, a gente já vai falar de um jogo que a gente jogou lá, mas esse também era específico, mais ou menos, um Souls-like, e era boss atrás de boss. Essa de duas horas deve abrir um espaço legal pra você explorar, entender alguma mecânica ali do jogo, árvore de habilidade, não sei, até a própria gestão, né, dos itens do personagem. Agora, realmente, cara, deixa eu ver, uma demo de duas horas, teve uma demo que chegou, qual foi o jogo realmente? Sabe qual foi? Eu tenho... Qual que é? Que era uma demo generosa, cara. Lies of P teve, Lies of P, boa, Lies of P. O Cyberpunk teve uma demo de duas horas que eles postaram na internet. Não lembra disso? Não, não, não. Postaram no YouTube antes de lançar. Não, mas tudo bem, Cyberpunk, mas recentemente teve o Lies of P, que teve uma demo. Mas aí a gente tá falando jogão. Sim, Lies of P. O Cyberpunk é o jogão. Lies of P, joguinho. Meu Deus, que cyber... Tiago, dá um jeito aqui no Fênix, Tiago, leva ele aí, cara. A gente não aguenta mais essa história aqui, velho. Mas e o Black Myth, Tiago, você tá acompanhando isso aí? Toda hora. Porque a gente fica sempre assim, cara, será que é isso mesmo? Porque, por exemplo, teve coisa agora no Black Myth, lá do início, os primeiros treinos que apareciam que teve um trailer que ele virava uma mosca. Você lembra disso? Sim. Nunca mais apareceu isso. Esse especificamente não. Esse é específico, não só ele virava mosca, como mostrava, mas não mostrava a sua luta com o chefe. Ele lutava contra outros inimigos e tudo foda. Não tinha nada meia boca no negócio. Era tudo incrível. E só passar pro Tiagão aí pra ele dar a opinião dele sobre esse jogo. Ô, Tiago, esse jogo, cara, por que a gente tá falando que não parece ser real? Porque não só a CGI, as animações, a quantidade de partícula na tela, a movimentação do personagem, tudo fluido, cara. é um software, por isso que a gente questiona, cara. De novo, é um real, hein? O que você tá achando, velho? É, eu vi esse trailer que eles lançaram agora também chamar atenção na mesma hora, né? Você tá naquele mar de jogo e, de repente, você para pra prestar atenção ao movimento dos pelos do personagem. É muito impressionante, né? Tem um ponto nos jogos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é assim, que eles já gastaram tanto de marketing e desenvolvimento que eles têm que dar um all-in. Entendeu? E eles começam a gastar ainda mais em trailer cinemático e as coisas começam a ficar ainda mais bonitas porque já é tarde demais. Eu espero que eles não estejam nesse ponto do tarde demais. Quer dizer, cara, o jogo já foi e agora a gente vai ter que investir tudo que a gente tem e gastar tudo em trailer e investir muito mais em marketing. É tipo aquele filme ruim que o cara sabe que é ruim, mas ele vai gastar tanto dinheiro em propaganda pra atrair o máximo possível de pessoas no primeiro dia. Porque ele sabe que depois o boca a boca ele tá destruído, né? Mas eu tô otimista nesse aí, cara. Eu acho que a gente viu muitas coisas boas ao longo do tempo. Eles têm o direito de mudar de ideia. Pode ser que a mosca desapareça e nunca mais apareça. Vocês sabem que o desenvolvimento é muito orgânico e as coisas vão sendo cortadas. Mas me parece um jogo muito sério e muito bonito. Eu tô bem empolgado pra isso aí. Esse pra quando que é? É agosto? Eles já falaram pra quando é? Acho que é 20 de agosto, não me engano. Agosto, né? Isso é loucura, né? Será que tá pronto até lá? Lembra que esse jogo teve uma demo... Agosto tá pronto. É, se for pra agosto tem que tá pronto, sim. Agora é só marketing. Mas lembra que... Teve uma demo no evento da China. Na China? É, então. Teve essa demo. Eu acho que a gente tinha que liberar essa demo aí, sabe? Sim. Pra vocês que estão com a demo aqui, libera essa demo. Eu acho que até o lançamento no final de agosto ali vai ter uma demo dele. Acho que eles vão lançar uma demo. Agosto tá forte, hein? A Star Wars Outlaws, jogo do ano. E o Black Mythic e o Wokong. Ah, que isso? É, ô Tiagão, sério. Eu testei o Star Wars, Tiago. Muito bom. Ele pode falar do que a gente testou, inclusive.